Então, eu fiz um outro vídeo sobre esse livro do Henri Michaud, La Nuit Remue, que quer dizer um livro de poesia, pequenos ensaios, pequenos textos, contos, pequenos textos. E quer dizer, a noite se mexe, a noite se remexe, alguma coisa assim. E é um livro muito interessante, porque esse cara, eu quero saber mais, é um grande escritor que morreu em 84, com 85 anos, e ele ficou 3 anos no Brasil. E como eu estou aqui, né, 3 anos no Brasil, por 39, mais ou menos, eu acho. E daí, como eu estou aqui na Guiana Francesa, esse livro é da Mediateca de São Jorge, é muito interessante, porque é um livro que ao mesmo tempo que é um pouco hermético, algo de hermético, de fechado, no estilo dele, é muito acessível, muito engraçado. Então, vale a pena ler. Esse cara que ficou 3 anos no Brasil, então ele deve ter gostado bastante do Brasil, viajado bastante, foi para a Ásia também, viajou bastante. E Equador, acho que Índia, Japão, não sei bem. Então, é um livro que vale a pena ler, e é uma bolachinha, bem fininho, se lê rapidamente, e vale muito a pena ler. Então, a noite se rebeche, não sei se já foi traduzido no Brasil, se não, eu posso traduzir, se alguém precisar de tradutor. Então, está na Mediateca de São Jorge do Iapoque, aqui na Guiana Francesa. Na Mediateca de São Jorge do Iapoque, na Fronteira do Brasil. É, isso aí é um livro bem engraçado e bem maluco. Ele teve, ah, o que eu ia acrescentar também, que ele teve muitas experiências com drogas. Escreveu muito sobre isso, sobre o éter nesse livro, sobre a marihuana, mescalina e a LSD em outros livros. Então, é isso, junto com o João Polão e outros escritores, quando ele fez as experiências dele. É, né?